Amigo 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 Não sei se castigue Não sei se perdoe Você foi errado Ela também foi Vou pensar primeiro Pra ajudar depois Se eu tento cometer O crime Perco a liberdade Com amor Coloquei uma amizade Vou viver sofrendo Por causa dos dois Amigo Não foi de propósito Que eu fiquei com ela Apenas pensei que Com isso pudesse ajudar Se eu estava Sem mulher e você Tinha duas Pensei que Ficando com uma das suas Seria uma forma De colaborar Amigo Isso é uma falta De moral legítima A volta é comigo Coisa como vítima Pensando que é fácil De me convencer Se eu precisar Se eu precisar de um socorro Eu me antecipo Um gesto amigável Se for desse tipo É com ter amigo Melhor é não ter Amigo Confesso que estou Muito arrependido Talvez Talvez que seria melhor Não ter contado Se agora eu estou aqui Confessando roubo É pra não deixar Que o presente Pouco apague a história Do nosso passado Amigo Amigo Não é o passado Que está em questão É que a lembrança De uma traição É como uma nova Que num pano cai Nem mesmo Nem mesmo Ficando de molho Sabão não remove O que tem que use Por mais que escove Desbota o tecido E a mancha não sai Amigo Já que não mereço Sua confiança Não tenho nada Que me prenda Mais nesse lugar Agora que a nossa amizade Não existe mais A melhor maneira De deixá-lo em paz É partir pra longe Nunca mais voltar Amigo Talvez meu perdão Você obtenha Tomado que eu sinta Por ódio que eu tenha Me sinto obrigado Perdoar você Se eu for Se eu for Alimentar o ódio O mal continua Quem sabe amanhã Eu saio com a sua Vou pedir perdão E não acho que é Se eu for Alimentar o ódio O mal continua Quem sabe amanhã Eu saio com a sua Vou pedir perdão E não acho que é Eu saio com a sua Eu saio com a sua